Bem-vindo a um como. Estamos de volta com mais uma ilusão óptica. Nesta ilusão quero que tente identificar alguma coisa no meio destas manchas. Não consegue identificar nada? Então vamos facilitar um bocado as coisas. Agora, olhando para esta imagem e de seguida se voltamos a olhar para as manchas anteriores, já vai conseguir identificar estas figuras no meio das manchas. Olhe com atenção para esta. E agora vamos mudar novamente para as manchas. Pois é, agora já consegue identificar as seguintes figuras nas manchas. Tem aqui, há mesmo, os dançarinos. Tem aqui a cabeça da mulher, a cabeça do homem, as pernas do homem e as pernas da mulher. Pois é, o nosso cérebro tem destas coisas. Se gostou desta ilusão óptica, não se esqueça de subscrever o nosso canal e visite-nos também em www.uncomo.com.br E aí 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 E aí